Salve família, beleza? Tudo bem com vocês? O Mapontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E hoje, dia 15 de abril, né mano? Atualizou o Free Fire ontem, dia 14 E hoje, dia 15, chegou aí o novo Ouro Royale Bem como também o novo Diamante Royale E a pergunta é, será que tá fácil de pegar, mano? Nós vamos entrar aqui no Free Fire e hoje tô gravando esse vídeo pela madrugada Agora são mais ou menos por volta das 6 horas da manhã Madrugada não, né mano? Madrugada pra mim que é quase 6 horas da manhã É verdade Quer dizer, às vezes não Vamos lá, deixa o likezão aí pra fortalecer E vamos ver aqui como é que tá esse Ouro Royale E um novo Diamante Royale, mano Também atualizou isso aqui, que chegou hoje, né? A partir do dia 15 do quadro Com a skin da Baobau, da Vector e da WM, mano Tá? Além também dessa mochila E um token, né mano? Caixinha que tem token, eu já falava antes Que eu fiquei um tempo sem gravar vídeo Nos meus outros vídeos, eu sempre falava que caixinha que tem token, mano Eu nem tento Nem tento porque, cara É roubado, entendeu? Então é raro as pessoas conseguem pegar de primeira Do contrário, eles vão te mandando tokens de 1, de 2 E aí complica, né? Então vamos nessa, mano Vamos ver o que tem mais aqui Aqui, o pacote Quebra Nozes Tá? Esse aqui parece ser o novo Diamante Royale Vamos entrar aqui já No giro já Que começou hoje Exatamente Aqui, ó É o novo Diamante Royale Eu tenho 26 tickets, mano Então vamos ver quando Se a gente vai conseguir pegar ele De primeira Ou não Beleza? Então já vamos tentar logo aqui, ó Já vamos girar logo de 10 Tá? Eu tô com o look de 60 Tá? Vamos ver o que mudou aqui dentro, né mano? Depois da atualização Vamos ver se mudou aqui O design O jeito é diferente, ó Não mudou nada não, mano A premiação ainda é a mesma Ai que maldade, cara Isso você faz Então aqui eu já tenho quase tudo Né? Então a premiação ainda é a mesma Que existe Diamante Royale Então, feito isso Agora vamos dar logo aqui já 10 giros E vamos ver se a gente ganha De primeira look de 60 E vamos nós E atenção Cara, essa animação Do novo giro aqui Ficou muito bacana Na DL10 Já fui do tal look de 71 Já vou coletar aqui, ó Fragmentos, né? Fragmentos não é Toquinho de estilhaço Estilhaço de Também veio fragmentos de bulbo Muito bem Como mais 10 aqui Com isso que vai pra 20 E, vejamos E um parabéns ali Mas foi pra esse boné aqui Tá? Pra esse outro aqui Que eu já tenho E essa calça que eu já tenho Beleza, galera Então já deu 10 O que daria Mil e dos Mil e seiscentos de diamante Tá? Se fosse comprar Mil e seiscentos de diamante E eu ainda tenho mais 6 Tá? Então vamos gerar mais 6 aqui Já teria dado Mil e seiscentos de diamante, né? Vamos ver Tênis Opa! Que veio? Será que é ele? Beleza Pegamos ele então Com 22 tíquetes Que daria mil e seiscentos Com mais de dois tíquetes Pra pegar ele Show de bola, né? Beleza Já vou deixar ele aqui Fechadinho Então o cara Que foi isso Consegui pegar com O que 60 Com 22 tíquetes Tá? Eu não sei quanto que daria O aqui Porque eu ainda não sei Quanto que tá aqui Mas provavelmente aqui Seria 80 80 diamantes Ou 50 diamantes Aliás aqui, né? 50? Não lembro, mano Vocês comentem embaixo Quantos que seria isso aqui Cara Porque eu não Aqui eu não tenho Porque eu ainda tenho tíquetes Então não dá pra me saber, mano Mas basicamente seria isso 22 tíquetes Foi o que eu usei Pra pegar ele Tá fácil? Comenta aí pra gente saber Beleza? Agora vamos para o próximo Que é o ouro royale, né? Vamos só ver aqui Desconto Na escolha royale Começou hoje também Tá? Então aqui também vai ter desconto Aqui no Nesse escolha royale aqui, ó Que é onde tem a AK E aqui tá com desconto De 50% Então ele era 99 Agora tá por 49 Cara Se você ainda Não pegou, né, mano? Dá de pegar aqui E agora que tá Baratinho, né, mano? Vamos mais pra frente aqui Vamos ver o que que tem mais Recarga da extrema E interessante, galera Que isso aqui Em outro servidor Ela veio com outro nome, cara Tá? Aqui pra gente Ela veio com uma extrema E em outro servidor Ela veio com o nome de Chayanne, né? Lá na Índia E pra nós Ela veio com extrema O nome dela Beleza? Vamos mais pra frente Dupla dinâmica Eu achei que isso aqui Viria de graça Mas pra gente Ou pelo menos por ouro Pra gente ver por diamante Então pra você fazer A sua dupla extrema Você precisa comprar isso aqui Gastar 100 diamantes Pra você comprar isso E mandar de presente pra quem você Quer que seja a sua dupla extrema Pra você A sua dupla dinâmica Aliás, desculpa A sua dupla dinâmica Pra vocês jogarem junto E poderem ganhar Aí várias coisas, mano O meu amigo Snatch Ele fez um vídeo sobre isso Inclusive o link do canal do Snatch Vai tá aqui no card em cima E também na descrição do vídeo Beleza? Ok Não tem banner do Ouro Royale Mas a gente vai lá olhar Ver se já tem Porque ele iria atualizar hoje também Ok Então vamos dar uma olhada aqui manualmente Vamos entrar aqui Ouro Royale Daqui é É Realmente veio A mulherzinha aqui de toalha É da hora, mano Tô com um look de 126 Tem 85 tickets E vamos ver Quantos tickets Eu acho que esse aqui vai pegar fácil Menos de 20, eu acho Ou talvez com 20 já pegue ele Não veio nada ali Vamos ver Já veio Eu acho que já veio Já deu um parabéns grandão ali Deixa eu ver Não, não veio Ai, galera Então já foi 10 Vamos pegar aqui Vamos correr isso aqui Vamos mais 10 20 Então, né Vou ficar 157 Vou ficar 157 Volta Vejamos Eu ainda não entendi bem a animação Quando vem a premiação Ok Não veio com 20 Vamos com mais 10 30 Vendo que eu já tava com look alto, né Mano E não veio também Look de 159 Mais 10 E não veio também não, cara Eita Mais 10 Acho que é 40 agora, né 40 tickets Olha lá Veio agora Não teve tanta animação Mas tá aqui Veio com 40 tickets, cara Aqui o pacote Eu não ia abrir Mas já acabei abrindo Beleza 40 tickets Escolha a Royale Com desconto, né Tá com desconto Não sei por que ele tá com esse sinalzinho aqui A gente já viu A gente já viu aqui, né Tudo aqui Não entendi por que ele tá com esse sinalzinho ali Bem, galera Mas é isso Prontinho, galerinha Pacote equipado E agora, galerinha Eu vou mostrar pra vocês A skin feminina Do A skin masculina Do Ouro Royale Tá Porque o Ouro Royale Tá aqui, né Vocês já viram Eu já peguei ele Tá E a masculina Ela tá nos estilhaços Tá Então se você também Não pegou ainda A masculina Ela vai tá aqui Você entra em loja Tá E você vem aqui Em novo Tá Em coletar, aliás E vem aqui Fragmento Token FF Mano Aqui tá a masculina Tá Então você já Vou trocar aqui a minha Já vou equipar rapidamente Aqui também Que eu achei muito da hora Essa skin Cara A masculina Ficou legal, mano A feminina nem tanto Mas a masculina Cara Ficou muito Da hora, mano Ela tá por estilhaços Então a galera Acho que vai tá usando Essa aqui Eu acho que por estilhaços É até melhor do que Por 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 Aquela outra lá Já vou trocar também Aqui meus Token aqui Meus tiques de diamante Deixa eu ver O que mais que tem aqui Que eu posso pegar Que o resto Eu já peguei Show de bola Token de patente Não mudou nada ainda Caixa surpresa Ainda tá essa Token cartola Aqui tá todos Os restos das outras Coisas que tão vindo ali Tá Mas o principal Seria aquele Ah, token de guilda Também aqui Arma royale Já vou trocar aqui Pelo máximo Ticket de diamante Eu troco tudo Pelo máximo E o cartão de mudança De nome Eu não preciso Porque meu nick Tá bacaninha Tá bonitinho Essa é a skin Masculina Tá Daquela Do ouro royale Olha aqui Ficou bacana Ficou muito bonito Né velho Eu achei legal Essa daqui Achei top E aqui Temos um novo Personagem Também aqui Embaixo Só que ainda não Chegou ele Mano Esse novo Personagem É muito Parecido com o Neymar Não é Então Junte-se ao combate E seja Uma lenda E seja Uma lenda Ui Valeu galerinha Junte-se ao combate Junte-se ao combate